Olá, olá, olá pessoal! Estamos aqui mais uma vez na beira da lareira! É, pra gravar um vídeo pra vocês, para compartilhar hoje uma canção maravilhosa que neste momento foi composta, agorinha, compartilhar com você algo que veio do céu e que saiu de dentro da Bíblia. A palavra de Deus, um salmo de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então hoje é o dia de compartilhar uma música com você na beira da lareira! Olá pessoal, gostaríamos de compartilhar com vocês uma música fresquinha que acabou de sair, inspirada no salmo de Davi, o salmo 27 da Bíblia. Eu estarei compartilhando uma palavra na igreja e surgiu esta canção, lendo este salmo e nós gostaríamos de compartilhar agora em primeira mão com vocês aí, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida e que você possa meditar na palavra de que nós temos que buscar o que mais importa, que é buscar a presença de Deus e principalmente descansar na presença dEle. O Senhor é a minha luz de salvação, quem temer de mim? O Senhor é o meu forte refúgio de quem eu terei medo. Uma coisa eu pedi ao Senhor, viver em sua casa vai buscar orientação e me terei até ver a vontade do Senhor. Então seja forte, coragem, espere no Senhor. O Senhor é o meu forte refúgio de quem eu terei medo. terê-me medo. Uma coisa eu pedi ao Senhor, viver em sua casa e buscar orientação. E me terei até ver a vontade do Senhor, viver em sua casa e buscar orientação. E me terei até ver a vontade do Senhor. Então seja forte, coragem, espere no Senhor. Pessoal, não esqueça também de você se inscrever aí no nosso canal, você deixar aí o seu belezinha, o seu like, tá bom? E você também compartilhar com as pessoas que você ama, tá bom? Contamos com o seu apoio aí, estamos quase chegando a mil inscritos! Eeeeeee! Para mil inscritos nós faremos um vídeo aí surpresa para vocês, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família! E aí